Big Big McLovin, de novo, esse cara sempre arrebenta o ratão, velho, ferrou Ferrou, velho, McLovin tá aqui, velho Marca ratão? Desconheço essa afirmação Ai meu Deus, beijos tão a tremeira Se na quarta tá assim, imagina na quinta Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Uma olhadinha aí Aparentemente, tá tudo tranquilo, velho Tudo tranquilo no morro Um forte aqui Meu mega forte Mega forte Cara, você passou do lado com o bagulho aqui Pra você Tem que achar o forte daqui, velho, pra gente já ficar preparado Será que não vai ter? Vai crachar Pegue aqui, ó Enemy Wavy in the area Pegue aqui Pode tá aqui, pode tá aqui Pegue o colete ali Tranquilo, tranquilo Sem tremer os beiços Tranquilo, tranquilo Sem tremer os beiços Proibido, proibido Vamos Se o forte cair aqui Estão bem endinheirados já, hein, meu 50 segundos Uma esperadinha Uma esperadinha pra ver esse forte aqui Trenzinho, trenzinho Ver se não tem ninguém vindo dessa merda Pô, o que tem de De caixa laranja aqui É putaria, hein, velho Pega aqui, Rôme Bem cansadinho, velho Não foi dessa vez Não temos um minuto de folga, velho Tá tudo errado pro biruleu Se tiver o EV já compra Manda papi, manda papi Manda papi Ai papi Ai droga 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 Uma grana aí, ô, homer Uma caixinha de municione Tem uma sub-machine aqui, velho Tem uns caras aqui no observatório Eu tenho que fazer mais dinheiro, velho Pegar os perks Já tá de perto, é verdade Esse posto aqui vai extinguir Não fizeram aquele forte do aeroporto Acho que o cara morreu, velho Pros bots Pra pra gente pegar o helicóptero E lá Pegar a municiela E todo mundo pega sniper Pega o helicóptero Relaxa, Rômeu Tá jogando bastante Comprei ele Na última vez Um bufo em cima desse helicóptero E explodiu Terminaram, terminaram lá Terminaram Não tem folga pro biruleu A gente precisa dar uma mochila Não precisa pegar o helicóptero Na verdade a gente pode ficar só parado Aqui, né Tem uns caras vindo por aqui, ó Tem, tão vindo, tão vindo Vão aparecer aqui na muralha Acorda, Rômeu, burro Tão aqui já Tem um cara só Aqui embaixo Subiu no zip Quebrado aqui Moro Tem um cara lá em Sarif Bay Que era uma mutadinha BR Caramba, nós estamos com saudade da minha voz, hein Tá pedindo um pauadinho, velho Manda aquela assim Caramba, Gabri doido Pra te matar a saudade Ô, Donga Vem jogar com a gente, meu A gente, pô, tá fazendo, velho Tá aprendendo a pilotar Tô preparando a fuga, velho Pra vocês conseguirem o núcle A gente perdeu Isso aqui vai dar uma merda, né Para de gastar gasolina desse negócio aí, velho É a fuga, velho A gente vai usar esse helicóptero pra vazar, velho Uma caçadinha aqui do ladinho Pegar a caçadinha, né Pega lá que você merece A gente precisa fazer dinheiro, hein, velho Se eu morrer vai dar pior isso aqui Não vai morrer, não, velho Caramba, são os profissionais Cara, quem que o contato fez com o helicóptero, velho É, tá Pegando fogo aqui, velho É pra se alguém pegar morrer, velho Não pegou a caçada ainda, velho O cara armou a isca pros caras pegaram o helicóptero A caçada tá aqui em cima, burro Deixei pra você, velho Tony boy Bora, bora, bora Vamos matar esses caras pra gente pegar dinheiro pra rever se eu morrer, velho E foi aí que tudo deu errado Aqui é o Tony boy mesmo, a gente vai tomar um pau agora Um beijo tremendo Se eu não quiser ir, não vamos, velho Eu não tenho revivir Eu não tenho revivir não, velho Vambora, vambora, vambora Precisamos ir tim-tim, velho Já vi esse filme antes, velho São dois, são dois só Já vi esse filme antes São três E eu era a estrela do time Eu acho que são dois times São dois times São cinco, são seis, são sete Nove, oito, oito, sete, três, quatro Oito, 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 oito Cinca junto Estão na minha frente aqui Os dois estão aqui na minha frente Um Messi e um burro Acho que eu vou matar o Messi, peraí Calmei, burro, tá sozinho Maior burro, cara Vou estar aqui dentro Embaixo? É Quebrei o shield Mete, 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 mete Ai, Tony, burro Pegamos o dendinho Divide o dinheiro aí pra eu ficar com quatro mil também Pega a caixa de shield aí no corpo dele Peguei Agora a gente precisa comprar um Wiizinho, hein, velho Pra momentos críticos Tô com um aqui Tô com um e o Airstrike aqui Com Airstrike Tô com um bagulho de revê também Então tá tranquilo Tem ninguém perto da gente Tem uns caras aqui, ó Aqui atrás Dá pra gente cortar eles aqui Só eu que tô com caixa de munição Vocês não querem pegar esses caras atrás aqui? Vamo lá Eles vão ter que vir Não, tô naquela motoca ali Pegou helicóptero Pegou não, pegou não Helicóptero de bote Um forte Um telhado Ali, ó Tateando nos bote Quebrei o shield Não tem sniper, velho Cara, acho que tem um cara aqui em cima desse daqui, velho Vamo lá Vamo no final aberto, não Foda-se Tô na casa aqui, não tem? Esse cara ali Vamo para novos ares Vai fechar no lugar muito ruim, velho Dessa partida, velho Pô, a gente tá fodido, velho A gente vai ter que passar nos lugares que tem mais É... É... Mais fodido de gente, velho Se vai é melhor a gente já indo Tem ninguém lá na sua volta Não, mas lá no observatório Ou no shopping Não tiver no meio da guerra Tem um cara na água aqui Estou sem granadinhas É no posto, pega dinheiro, não puxa Vou tirar E aí, o que a gente vai fazer? Vamos esperar fechar Um monte de shield aqui nesse... Coloquei o radar Será bom uma mina anti burro pra... Pra camperar Vamos ver se vai fechar mais pra baixo ou pra cima Bem no meio Vambora Pegar o corcinho Caralho, toda parte lá Nossa, tem 46, nego Tem cara atrás, aqui, ó Tá, quero ir, melhor a gente ainda Tá vindo pra cá, inclusive Ah, vamo, vamo Só corre, só corre Demora pra chegar no lugar Estão lá no posto já É deles, esse wave, eles são muito bacana Correndo no aberto Correndo no aberto Acho que essa porra sempre aparece Quando a partida tá muito rápida E pouca gente Caiu um cara ali na frente Mais ou menos pra cá Tem cara aqui, ó Tem tecido que eu vi caindo Estão brigando lá Estão na praia ali, estão na praia Olha embaixo, dá pra tirar, dá pra tirar Quebrei o shield daquele ali Tirei o tiro, velho Tentei mais um lá no final Aonde? Tem Sniper em cima da torre, velho Em cima da montanha Grande pau lavadinho, meu Vamos, vamo continuar indo, velho Acho que vai ser mais lá pro meio, lá Ah, perdemos Zicou, velho Tá milhão de sniper aqui É, ele vai errar tudo Filha da puta, velho Vamos Fazer uma gracinha, ele Mas vamo pegar uma casa aí, velho Caixa bem laranjinha aqui em cima O selicóptero é de player É, player Vou sentar o aço nessa porra Tão mirando em mim Tem cara nessa casa aqui, ó Já tô mirando aqui na gente, velho Os caras ali do... Tem cara ali Que blague Morreu porque não quis, velho Esse cara daqui da frente é aquele cara que foi sozinho Deixa eu passar lá Ele tá de chute azul ali Quebrei ali Quebrei ali dentro Tão querendo ruxar esses caras Tão? Da onde? Da onde, burro? Dali, dali Perto da loja Revive aqui Puta que pariu O burro vai morrer Não Vou não Eles deram uma avançada, hein? Ah, pudeu Muito cara, velho Muito cara, muito cara, muito cara Tudo cercado Já tão vindo aqui, velho Tão vindo, tão vindo Tem cara atrás Já tá ruxando já, ratão Tá aqui embaixo, me ajuda, me ajuda, me ajuda Quebrei o shield Burrão, velho Cala a boca, velho Por que você não me revela? Burrão Sempre entrego Porra Quebrei um lá Com a granada Aqui tem Quebrei Cuidado que tem choque aí do seu lado Granada Granada Boa Boa Ahn Fudeu, né? Foi aqui que a gente morreu? Uhum Cara, vamos pegar essa caixa Mais safe, ó Essa aqui tá mais safe, ó Essa aqui tá mais safe, ó Fala 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 Peguei, peguei Peguei, peguei 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 Tá safe aí Tá, tá Aparentemente tá Sem colete, só Aqui do lado Aqui do lado Viveram aqui na frente Aqui, ó Tem cara aqui, ó É deles, o UAV Tão vindo aqui, potato Não Não Tem um, acho que não sei se é deles Estão aqui perto Vamo Tem um cara no barco Tem um cara na ponte Aqui, ó Embaixo da ponte Tá sozinho Ah, a gente tá no lugar ruim É, eu achei aquele burro lá Peguei o colete Peguei Tá marcando mais um cara aqui, velho Ah, tá voando Vamo Vamo, vambora daqui Vamo, vamo mais pra frente Iluxiu de burro Vamo, vamo pra frente Vamo pra frente Vamo pra frente Pegar uma casa ali O cara teve um carré pk com aquela mira do potato, velho Meu Deus do céu Cara criminoso Que mira Aquela mira lá Mirou, mirou, mirou Mirou, mirou Fala no c**o, né Cagou meu shield Tá voando Aí pra frente, né Mas não é pra cá Foda o colete, velho Foda o colete, velho Tem cara vindo na ponte Tem cara vindo na ponte Tem cara no posto Tem cara ali, ó Pera É É Precisa atirar, velho Espera ele vindo Caramba, ele tem que me te correr Tem mais um ali, ó Aquele aí que acabou de sair da caixa Vamo vindo, velho PQD lá na esquerda Pular aqui na frente De PQD Tão na água 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 Tão sem bala Vamo aparecer aqui, ó Ali, ó Aonde? Esses caras são fodidos também Acabaram de voltar do bagulho Ali, ó Meu Deus Dropei Tomei uma Stuck Mano, tomei uma Stuck Tinha shield, o cara? Tomei Stuck bem alto Eu acho que não, velho Eu acho que não Eu acho que não Porque um voltou do... Tinha shield ou não tinha aquele cara lá, pô? Ô, burrão Eu acho que não Acho que não Não vale a pena ir ali também não Os caras mataram eles lá, velho Os caras tão mirando lá Eu deitei os dois e os caras finalizaram Nego de sniper Acho que é dali da frente Tem uns caras ali onde eu marquei É Se fechar pra gente tá tranquilo Tem smoke? Tem smoke? Tem Taca ali uma pra mim Pra mim lá Não, a gente vai precisar, velho Tem ninguém Vamo embora, vamo embora Tem ninguém mirando ali Vai lá, vai lá Tem cara aqui, ó Vê que que ele tem, hein Tá ali, ó Cara ali Shield, shield É rápido, burrão Pulou na água Tem um negócio pra vocês aqui Dois na água Dois na água ali Quebrei o shield de um e matei um Correu pra ali Vocês precisam de shield? Precisa Cara nessa casa aqui Na janela ali, ó Dropada Tinha shield Vou ruxar, velho No mesmo lugar Tem mais, tem mais Tem mais Analisei ele Tem trofe Tem trofe Tem trofe Tem trofe Tem um trofe aqui Peguei o colete Cara ali, cara dali Cara dali Peguei máscara Strict Tô mirando em mim Tô mirando em mim Tô mirando em mim Caralho Da frente Fudeu Eu vou morrer Não tem um shield, velho Tem aqui Tá na frente Aqui, aqui, aqui Meu Deus, me revê aqui Rápido, rápido Rápido, rápido Eu não tenho shield, velho Ele tinha shield, esse cara? Eu tenho shield Tem um shield Tem um shield só, velho Dropa um shield aí Lá, lá Lá, lá Lá, lá Toma Pera aqui Vambora Vambora, vambora Qual é que tem um shield aqui, velho? A pontinha é, a pontinha é, aqui, ó Não tem mágica Pudeu, velho Será que a gente ganha ali? Cara ali, cara ali Será que a gente ganha ali? Tem cara que vai vir aqui da nossa esquerda, velho É o jeito, velho Vamos tentar? Claro Vem botar, vem botar Vem botar Vem botar Vamo, vamo, vai Tem cara aqui, velho Tem cara aqui, velho Tem cara aqui Fudeu, morri Da casa do lado, me pegaram aqui Vem mais pra cá, burrão Aqui, aqui Deu, fudeu Oi, oi, oi Você viu? Você viu? Eu dropei um, dropei um Cara de munição incendiária, velho Você viu? Você viu? Eu tô sem máscara Meu Deus, deu um golpe nos cara aqui Só vai, só vai Tem três cara aqui, velho Só vai, só vai Não deu, não deu Ah, velho Por que que foi pra longe essa merda, cara? Tinha time nas nossas costas Eles iam nos pegar também Ah, virulei Nunca tem sorte Foi só o Gabriel doido sair, velho Só foi o Gabriel doi nostalismo, velho